Oi gente, tudo bem? Mais um quadro de assistência técnica por aqui. Nos nossos vídeos e nas nossas lives a gente sempre comenta o quanto a gente tem a preocupação também com a questão de otimização de espaço. Ou seja, dentro daquilo que a sua casa sobre rodas permite, a gente faz a adaptação da melhor forma possível para que você tenha uma otimização de espaço que ajude no seu dia a dia e também aproveite aqueles espaços que não seriam utilizados comumente numa casa comum. Mas as nossas casas sobre rodas são pensadas para você ter toda a comodidade no dia a dia e é por isso que hoje no nosso quadro de assistência a gente vai falar sobre as dispensas do Motorhome Santo Inácio e como elas são úteis no dia a dia. A gente está aqui na área de cozinha e sala de jantar do nosso Motorhome 7.5 SI em outros modelos também, desde os compactos até os maiores modelos da Santo Inácio a gente tem essa preocupação também, mas só para mostrar para vocês que aqui a gente está com a área completamente livre. Vamos supor que a gente vai começar a cozinhar aqui agora, vai fazer algum almoço, um jantar, enfim. Você vai começar a ver como essa área aqui vai se transformar para você poder utilizar da melhor forma possível. Então dá uma olhada. Aqui a gente tem dentro dessa parede aqui que divide a parte da cozinha e sala de estar do lavabo e box de banho nós temos as dispensas aqui do Motorhome. E olha só o tamanho e o tanto de coisa que você pode guardar aqui para a hora de cozinhar. Está aqui cozinhando, você vai usar a parte da cozinha, olha só como fica prático a distância entre as coisas. Você tem aqui o fogão, a pia, aqui já tem a dispensa. Se você precisar de panelas, por exemplo, aqui embaixo, nos gaveteiros da DINET, que a gente mostrou nas últimas semanas também, você tem um espaço considerável para guardar esse material. Ele está presente dos dois lados aqui da nossa DINET, olha só. Então super fácil de usar. E aqui também a gente vai ter, não só para o momento que você for cozinhar, mas também para o momento de lavar a louça, de outro tipo de coisa, você vai utilizar essa dispensa lateral aqui, olha, que a gente vai mostrar pelo outro lado aqui para vocês também. Vamos mostrar aqui do outro lado. Que você consegue guardar também os seus itens de limpeza, né, enfim, tudo que você precisar para depois, quando você estiver cozinhando. Então aqui tem um lixinho, por exemplo, você vai estar aqui cozinhando, usando os seus ingredientes e tudo mais. Se precisar, já coloca alguma coisa aqui no lixo, algum resto, algum pedaço de alguma coisa que você vai ter que descartar. E aqui do lado você já tem o acesso a toda a parte de condimentos, enfim, aquilo que você precisar para o seu dia a dia. Do lado você já tem a geladeira, tem o micro-ondas aqui em cima também. Então olha só como essa área de estar e jantar rapidamente se transforma em uma cozinha muito prática e com tudo à mão para você poder fazer o seu dia a dia da melhor forma possível. Terminou de cozinhar, é só colocar tudo de volta para cá. Fecha aqui, ó. E aqui também, super fácil, ó. Com uma mão a gente empurra as duas aqui. Enfim, e aí você tem todo esse espaço disponível de novo, tudo já otimizado de novo para você utilizar a sua casa sobre rodas da maneira que você quiser. E se você quer viver a vida sobre rodas num motorhome Santo Inácio, não se esqueça de entrar em contato com a gente pelo 54-3286-8443 ou então pelo contato arroba si.com.br. A gente espera vocês nas próximas edições do quadro de assistência técnica. Até lá.